Caroline estava andando numa moto elétrica que de repente se partiu ao meio. Eu estava descendo uma avenida, não estava em alta velocidade e ela quebrou no meio comigo. Eu consegui segurar um pouco, mas bateu na minha perna, machucou um pouco a minha perna e ela desmontou no meio. A estrutura dela já se quebrou e eu fiquei lá, sem saber o que fazer. O manual da moto diz que ela suporta até 150 quilos. As fotos mostram como ela ficou. Por pouco o estrago não foi pior. A vítima já tinha tido outros problemas relacionados à mecânica da moto. Depois do acidente, ela levou essa moto até a concessionária, que só deu uma reformada, e ainda alegou que o prazo de garantia, que era de um ano, já tinha acabado. Com medo de ter mais problemas, ela agora não quer nem saber desse veículo, viu? Por isso, ela entrou na justiça pedindo o valor da moto de volta e, claro, uma indenização. A advogada dela explica que até o seguro que fez a avaliação da moto disse que o problema foi estrutural. Ela acionou o seguro, falou que a concessionária não resolveu, vou acionar o seguro. E aí fizeram o laudo da moto. E pelo laudo da moto, dá para perceber nas fotos da moto, que não há nenhuma batida, nada, nenhum amassado. É uma quebra mesmo, assim, como se fosse da solda, né? E o seguro lauda e fala, não vamos ressarcir, não vamos fazer, porque se trata de problema estrutural de fábrica. O manual da moto não cita em nenhum lugar que ela é certificada pelo Inmetro. Todas as motos, motonetas, bicicletas elétricas precisam ter esse selo. É obrigatório. Resolução 71 do Inmetro. Por quê? Porque através desse selo é que são feitos testes de segurança. Essa moto em específico não vem com selo, certo? Ela não tinha esse selo do Inmetro. No mês de dezembro, nós mostramos aqui um outro caso envolvendo problemas com essas motos. Essas imagens foram gravadas por uma câmera de segurança em Nazário, que fica a 60 quilômetros de Goiânia. Em segundos, o fogo se espalhou pela garagem, onde a bateria da moto elétrica estava sendo carregada. As chamas cresceram rápido e teve até uma sequência de explosões. O dono da casa, que preferiu não ser identificado, entrou em desespero. As motos elétricas viraram uma febre, principalmente pelas facilidades de parcelamento na hora de comprar. Elas precisam de pouca manutenção, não poluem o meio ambiente, não fazem barulho e ainda são muito mais econômicas. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, é preciso ter habilitação para pilotar moto elétrica. Aqui em Goiás, essas motos que atingem até 50 quilômetros por hora precisam ser registradas no DETRAN. A gente vem aqui e traz o alerta para todo aquele cimentão que adquiriu o veículo, aquele que adquirir novo já tem que fazer o registro imedial. E aqueles que já tem o veículo há mais tempo, tem até 2025 para fazer esse registro. A partir dessa data, o DETRAN passa a cobrar e fazer a fiscalização para tirar esses veículos. Além de lembrar que é necessário a todo condutor desse veículo usar o capacete e obedecer as mesmas regras que motocicletas. Caroline estava com tudo certo. Agora, enquanto aguarda uma solução para o seu problema, vai e volta para o trabalho de ônibus. Eu acho que não vale a pena porque é uma coisa muito nova. Eles não têm um pós-venda muito bom, eles não têm um suporte muito bom para a gente quando acontece alguma coisa. E ela tem uma estrutura fraca, entendeu? Ela está sendo vendida como uma moto, mas ela tem uma estrutura muito fraca. Quase um brinquedo. É um brinquedo e eles vendem a preço de moto, eles vendem como se fosse uma moto, mas na verdade é um brinquedo muito frágil e não vale a pena.